Sejam bem-vindos, meu nome é Rodrigo Coimbra, sou diretor do portal Projetos ETI, um site que trata de assuntos de gerenciamento de projetos e tecnologia. Qualquer problema que vocês tiverem durante a palestra ou se quiserem fazer alguma pergunta, o chat no canto esquerdo de todos vocês está disponível. Vocês também podem encaminhar o e-mail para o e-mail marketing.projetositi.com.br Vou colar isso em seguida para vocês. Esse é o nosso quinto webinar, organizados pela Fixe Consulting e pelo portal Projetos ETI. Ele vai ser apresentado nessa oportunidade por Solange Aguilera, que apresentará o tema Produtividade, como atingir os seus objetivos pessoais e profissionais. Teremos ainda um tempo no final da apresentação para responder ao vivo algumas perguntas. Quem desejar enviar qualquer tipo de pergunta, inicie ela com a letra Q, dois pontos, por gentileza. No final do webinar, ainda a gente vai fazer um sorteio entre os presentes de cursos confirmados da Fixe, com 50% de desconto. Publicaremos uma pergunta relacionada com a exposição do palestrante e o primeiro a responder ganhará a bolsa de 50%. Vou apresentar a nossa palestrante Solange Aguilera. Ela é mestrada PMP, coach e consultora empresarial. Trabalha como gerente de projetos globalizados de TI. Trabalhou 10 anos na Inglaterra, onde fez pós-graduação em administração e mestrado em ciência da computação. É coach pelo IBC e estudou neuroanatomia clínica na Academia Nacional de Neuropsicologia dos Estados Unidos. Ela aplica os conceitos de neurociência no desenvolvimento das habilidades dos profissionais do mundo corporativo. Solange, boa noite, passo a palavra para você agora. Boa noite amigos, muito obrigada pelo tempo de vocês. Que realmente é uma preciosidade, né? E dizem que o tempo é o que há de mais precioso nessa vida, o que de mais valioso você pode dar ou compartilhar com alguém. E se você acumulou e você é, senão você não estaria aqui preocupado com produtividade, você já teve um dia exaustivo, você já acordou, talvez tenha levado os filhos para a escola, foi trabalhar, entrou de reunião, saiu de reunião, resolveu o problema, planejou, trabalhou, voltou para casa. Talvez você tenha levado o carro para o concerto, fez a janta, levou o lixo para fora, enfim. Realmente nós todos aqui sentimos muitas vezes, quando nós vamos dormir, que nós fizemos um milagre com o nosso dia. Entretanto, é quase uma contradição que a produtividade no Brasil é baixa. Nós trabalhamos mais que os alemães, nós trabalhamos mais horas que os suíços, nós trabalhamos mais horas que os belgos, os franceses, e a nossa produtividade é baixa. E é por isso que nós não podemos ganhar mais, porque os produtos iriam se encarecer. E esse é o nosso primeiro conceito, a primeira distinção importante para nós, é entre produtividade e utilização. Por exemplo, se você trabalha oito horas por dia e você faz um par de chinelo por hora, e você passa a trabalhar dez horas por dia e você faz dez pares de chinelos, A sua produtividade não aumentou, você continua fazendo apenas um par de chinelo por hora. E aproveitando a Copa do Mundo, nós podemos fazer uma analogia com o futebol. Você pode jogar todo o primeiro tempo, todo o segundo tempo, você vai para a prorrogação e nem assim você marca um gol. Seria muito mais vantajoso você marcar um gol no primeiro ou no segundo tempo. Ou seja, você vai para a prorrogação, você trabalhou mais e a sua produtividade, o seu resultado ainda está abaixo do esperado. E essa é uma distinção importante para nós, porque o que nós queremos não é trabalhar mais. Nós já trabalhamos muito. O que nós queremos é ser mais produtivos. é naquele período em que nós trabalhamos, atingir os nossos resultados, fazer a diferença, realmente se tornar indispensável. E a nossa palestra de hoje é exatamente sobre isso. Como alcançar os seus objetivos e não sobre como trabalhar mais horas ainda no nosso dia. E realmente, nós todos temos essa sensação de que nós salvamos o mundo. Amanhã, à tarde, à noite, e quando nós chegamos em casa, ainda chega a mensagem, né? Traga pão. Nós salvamos o mundo durante o dia. Nós somos super-heróis, realmente. Se você for ver o tanto de coisa que você faz no dia. E ainda assim, você tem que trazer o pão para casa. Não está fácil para ninguém. Acho que todos nós aqui sentimos isso. E quais são os vilões da produtividade? Por que a nossa produtividade não é melhor? E agora eu vou fazer uma enquete e vou perguntar para vocês. Vou pedir para que vocês respondam. Não é essa a pesquisa. Acho que eu vou precisar de uma ajuda do Rodrigo aqui para... Ah, agora achei. Não, não é essa ainda. É o Rodrigo. Ah, there we are. A pergunta para vocês, eu peço que vocês respondam, é... Por que a sua produtividade é impactada? Por que ela não é melhor? Estamos lá com falta de planejamento, excesso de reuniões, interrupções, incapacidade de dizer não, desorganização pessoal, comunicação confusa ou insuficiente. e procrastinação. Então, está lá os... Os campeões aqui estão... Falta de planejamento, excesso de interrupções, comunicação confusa, essa é uma ótima, excesso de reuniões. Muito bem. Então, voltando aqui à nossa apresentação, esses são exatamente alguns dos pontos que nós vamos ver hoje. Espera aí, eu estou com uma mensagem aqui. Falta de planejamento, excesso de reuniões, excesso de interrupções, incapacidade de dizer não. Eu gostaria de focar nisso um pouco, porque realmente, às vezes, nós temos a impressão que quanto mais nós fizermos, mais nós seremos recompensados. Simplesmente não é isso. E eu aposto com vocês, que vocês serão respeitados quando vocês dizerem não. As pessoas, os seus companheiros de trabalho, os seus chefes, na verdade, eles respeitam e admiram a sua capacidade de dizer não, de priorizar aquilo que é importante para a empresa. E realmente, acho que todo mundo aqui concorda que você sempre terá mais e mais trabalho. O limite que impõe é você. Você é quem diz quando você tem o suficiente. E comunicação confusa ou ineficiente é realmente uma grande dor de cabeça, uma perda de tempo para todos nós. E nós vamos falar disso a seguir. Nós vamos primeiro a falar de produtividade no trabalho e depois de produtividade de uma maneira geral. E como vocês viram na nossa pequena enquete, as reuniões são realmente um ponto dolorido para todos nós. E alguns de nós, vocês que trabalham em times virtuais, sentem isso na pele. Chega uma hora que tem alguém falando sozinho na reunião, porque está cada um no seu computador fazendo alguma coisa diferente ou no seu celular. E uma dica que eu gostaria de passar aqui para vocês é que vocês conseguissem... Bom, em primeiro lugar, é claro, se você está gerando, gerenciando a reunião, que ela seja produtiva. E eu coloquei aqui um link para o meu blog, onde tem alguns artigos sobre como ter uma reunião produtiva. Mas uma grande dica aqui é você simplesmente não ir na reunião. Muitas vezes você é convidado para uma reunião porque a pessoa simplesmente acha que você se magoaria se você não fosse convidado, que você gostaria de estar lá. Então, nesses casos, simplesmente converse com o moderador, com o líder da reunião e peça para se ausentar da reunião. E em projetos links, nós falamos da voz, a voz do cliente, a voz do processo. E eu tenho um conceito aqui que eu uso e que dá muito certo, que é a voz do participante, que é simples. Se você vai numa reunião e você não fala, você não tinha que estar nela. Por quê? Porque você não está fazendo a diferença, certo? O seu tempo tem que ser utilizado em reuniões onde você faça a diferença, onde você fale, onde você apareça, onde você dê ideias. E está aí um critério bem bacana para você. Se você vai numa reunião onde a sua opinião não é importante, ou você não participa por algum motivo, você não fala, não esteja nela. Preocupe-se em estar em reuniões que te deem visibilidade. E isso é um critério bem útil para nós. Nós vamos falar a seguir também de e-mails. E-mails é também, por incrível que pareça, um mal necessário. Tem até pesquisas que indicam, por incrível que pareça, que ficar sem e-mail três dias é mais estressante que divorciar. Nós chegamos nesse ponto. Nós entramos em pânico sem o e-mail. Entretanto, o e-mail nos inunda. As redes sociais nos inundam de informação que não são prioridade. E o que fazer, então, com esse excesso de e-mail? Com essa quantidade de e-mail? Está aqui as quatro estratégias para lidar com todo e qualquer e-mail. Número um. Se responder esse e-mail, lidar com esse e-mail, vai te levar menos de dois minutos, simplesmente faça. Você vai levar mais tempo organizando esse e-mail do que simplesmente respondendo a ele. Não é? E às vezes a gente fica pensando e, na verdade, aquele e-mail nem é para você. Simplesmente encaminha esse e-mail. Se esse e-mail está simplesmente ali, você talvez precise, para a referência futura, arquive esse e-mail. Ou delegue. Terceiro ponto. Se é para outra pessoa, passa. Passe esse e-mail para frente. Não deixe ele na sua caixa de entrada. Muitas vezes nós queremos ser, principalmente nós brasileiros, nós queremos ser prestativos. E nós ficamos agonizando com o e-mail na tentativa de poder ajudar alguém. Mas saiba reconhecer quando esse e-mail não te pertence. Ele é de outra pessoa. Então, passa ele para frente. E a nossa quarta opção é, realmente, esse e-mail é para você, mas você não pode fazer agora. Ele vai demorar mais de dois minutos. Nesse caso, imediatamente, bloqueie tempo no seu calendário. Se você não vai fazer agora, você vai fazer quando? Por exemplo, você tem que fazer um treinamento obrigatório da empresa. Imediatamente, selecione um tempo no seu calendário, a sexta tarde, a segunda cedo, bloqueie o seu calendário, copie os dados do e-mail nele, e passe para frente também. Ou, realmente, esse e-mail é de um projeto, eu preciso lidar com ele com calma. Passe ele para uma lista de coisas que você vai fazer depois, a sua lista de todos. E daqui a pouco, nós vamos falar sobre listas de afazeres ou de todos. Mas está aí as quatro alternativas, as quatro únicas coisas que você precisa fazer com o e-mail. Faça, arquive, mande para frente, ou bloqueie o tempo e passe para a sua agenda ou sua lista de afazeres. E quando nós escrevemos e-mail, nós temos outro lado. Nós falamos sobre o que fazer ao receber o e-mail, mas nós também somos responsáveis pela produtividade quando nós enviamos e-mail. O que nós esquecemos sobre o e-mail que nós escrevemos é que ele serve para capturar a atenção daquele que está lendo e ele serve para que a outra pessoa tome a ação necessária. e nós esquecemos disso. E aqui no próximo slide eu vou passar com vocês como escrever o e-mail. Eu acho que tem três coisas extremamente fundamentais. Primeiro de tudo é remover a emoção, hein? Francamente, você não ganha para demonstrar a emoção. Você não ganha para demonstrar a frustração. Você não ganha para demonstrar cansaço. Você ganha para resolver problemas, para fazer projetos, para desenvolver o seu trabalho. O primeiro passo, depois que você escreveu o e-mail, é remover tudo e qualquer emoção. principalmente, é claro, emoções negativas. Depois, você vai remover tudo aquilo que é desnecessário. E o que sobrar é realmente a informação relevante. Lembre-se, você precisa, você está mandando um e-mail, é para que alguém faça algo por você. Para que alguém te ajude. Simplifique a vida dessa pessoa. Leia o e-mail e pense, essa pessoa vai conseguir ajudar? E o que eu tento fazer, é muitas vezes, fazer o e-mail em que a pessoa precisa simplesmente responder sim ou não. E isso, com certeza, vai deixar a vida da pessoa muito mais fácil. Por exemplo, você tem um problema, você manda e-mail para o seu chefe. Coloque três sugestões de solução e qual é a que você recomenda que ele faça e posso prosseguir sim ou não. Veja que nesse instante, a pessoa lendo o seu e-mail, só tem que digitar sim ou não. Outra dica importante, tente escrever o e-mail que caiba na tela do seu computador. Um e-mail onde a pessoa não precise usar a barra de rolagem ou scroll. E vejam, amanhã quando você chegará no serviço, passe atrás do computador das pessoas e veja o tamanho da tela. As pesquisas indicam que as pessoas não usam a barra de rolagem. Se você escrever um e-mail que é mais de uma página, as pessoas não irão ler o restante. Então, faça o sumário e adicione as informações tradicionais no fim. Você diz, esse é o problema, quero resolver da maneira X, posso prosseguir sim ou não. Abaixo, mais detalhes se necessário. Em resumo, faça a vida daquele que está lendo o seu e-mail fácil e ele irá te ajudar. Ajude as pessoas a te ajudarem. E um outro ponto importante para nós é comunicação instantânea. Hoje nós temos Messenger, WhatsApp, Twitter, enfim, uma série de ferramentas e com certeza a sua empresa tem também para mensagens instantâneas. E não só quando nós... Isso é óbvio, muito óbvio para nós que trabalhamos com os estrangeiros. Eles são, obviamente, muito mais objetivos do que nós. mas também para nós, no Brasil, é importante uma comunicação mais objetiva. E não sei, com certeza acontece com vocês também, acontece muito comigo. A pessoa te manda mensagem e diz bom dia. Você para tudo o que está fazendo e diz bom dia. Aí ela começa a digitar. Tudo bem? Aí você para o que você estava fazendo e fala tudo bem. E isso vai e se prolonga por 5, 10 minutos. E tem aqui uma dica de como escrever mensagens instantâneas. Saudação, oi, referência. Tenha uma pergunta de um projeto. Já faça a pergunta, já faça a sugestão e já agradeça. E isso é muito bom. Se você estiver especialmente tratando com estrangeiros ou com executivos, mas eu não recomendo até com qualquer pessoa, qualquer nível hierárquico, as pessoas vão te agradecer por mandar uma mensagem instantânea que é clara e objetiva. E eu me lembro até uma vez que eu fui mandar uma mensagem instantânea para um gerente nos Estados Unidos e ele me respondeu com a letra K. E eu fiquei um tempão pensando o que era aquela letra K. E depois que eu deduzi que era OK e que nem tempo para digitar OK ele tinha. Ele digitava só a letra K. Bom, e o que fazer então com essas interrupções? Houve aí um índice grande de pessoas que indicaram que interrupção é um grande vilão na produtividade e no ambiente de trabalho. E vocês estão vendo aqui um quadrante que foi bolado pelo Stephen Convém, autor daquele livro Sete Hábitos. E ele disse o seguinte, olha, qualquer ação que você pode fazer na sua vida, no ambiente de trabalho, tem uma de quatro categorias. Veja aqui no quadrante número um. Opa, quando eu clico, eu mudo o slide. Então, não vou clicar. O quadrante número um é urgente e é importante. Você vai ter que parar tudo o que você estiver fazendo e fazê-lo. Um exemplo clássico é fogo. O seu filho está doente. O teu chefe quer uma apresentação. Ele te quer agora. E você vai efetivamente ter que parar tudo o que você estiver fazendo e fazer. Não há outra solução. Porém, há situações que são interrupções. Elas não são importantes, mas elas são urgentes. Por exemplo, seu chefe entra na tua sala e fala Ah, eu queria trocar uma ideia com você. É urgente porque é teu chefe, mas o que ele tem para falar talvez não seja importante naquele instante. Talvez para você o importante naquele instante seja efetivamente acabar o relatório. Nesses casos, você pode explicar para a pessoa Olha, realmente, eu gostaria muito de conversar com você sobre esse assunto, mas eu não posso te dar a atenção que você merece nesse instante porque eu preciso terminar o relatório que é muito urgente para mim. Eu posso te ver daqui a uma hora, amanhã, à tarde e aí você sugere uma reunião. E o que você está fazendo? Você está jogando. Você está tirando coisas aí do seu quadrante número 3 que são interrupções e passando para o quadrante número 2 que são projetos, são coisas que você planejou, são coisas que você organizou, são coisas que estão no seu calendário para você fazer. E no quadrante número 4 são as coisas triviais. Por exemplo, um exemplo clássico é assistir TV. Não é urgente, não é importante, não é parte do seu projeto e se você não fizer, não há nenhuma implicação. E há coisas assim também no ambiente de trabalho. Às vezes as pessoas pedem um voluntário para alguma coisa e não vai te acrescentar. Com as coisas triviais, você precisa simplesmente ignorá-las. E eu costumo dizer aqui que nós precisamos ser um pouco cruéis, com a gente mesmo, inclusive. Nós precisamos ser cruéis e eliminar, ter a coragem de eliminar aquilo que não é relevante, que não é importante e que não é urgente. E o mito número 1 é que é possível gerenciar o tempo. E vocês devem ter notado que o título do nosso webinar hoje não é gerenciamento do tempo, porque, em fato, é impossível gerenciar o tempo. O tempo sempre terá 24 horas. Faça você o que você quiser, ele nunca terá 25. E é por isso que é extremamente importante que você gerencie a sua atitude. Tudo o que você pode fazer é gerenciar a sua reação a eventos, a sua atitude às coisas, usando, por exemplo, os quatro quadrantes. Ignore o que é trivial, gerencie as interrupções e planeje. Planeje, 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 organize. E nós vamos ver algumas técnicas exatamente a seguir sobre como fazer isso. E uma diferença extremamente relevante para a sua carreira é a diferença, que é, inclusive, um conceito da área da qualidade, entre eficiência e eficácia. E tem aqui dois círculos. O do lado esquerdo é precisão. Imagine que você está atirando darmos e que ele sempre cai no mesmo lugar. E a sua eficiência é 100%. Você tem certeza que ao atirar o dardo, ele vai cair aonde está aí essa bola roxa. E você é muito eficiente. Você sempre faz tudo da mesma maneira. Porém, isso é importante, porém, nós temos um outro conceito do seu lado direito, que é eficácia ou acuracidade no jargão da qualidade. E eficácia é você fazer aquilo que é importante. É você acertar exatamente no centro, exatamente no ponto. E o que nós queremos é ter maior eficácia. Nós não queremos jogar o dardo 50 vezes, nós queremos jogar ele uma vez, mas que ele caia no lugar certo. Nós queremos, para usar de novo a comparação com a Copa, nós não queremos chutar 50 vezes na frase. Nós queremos chutar uma vez, mas que ela entre no gol. E eu vejo, observando, que muitas vezes nas empresas nós nos preocupamos muito com eficiência e fazer tudo certo e nem tanto em fazer a coisa certa. Aquilo que realmente vai fazer a diferença para a sua empresa. E pense nisso, não é verdade quando você vai fazer avaliação de desempenho. Ninguém nunca fala, não, eu realmente mereço uma promoção porque eu trabalho 80 horas por semana. Não é esse o ponto. Você diz, eu mereço uma promoção porque eu tornei a empresa mais eficiente. Eu mereço uma promoção porque eu fiz aqui um novo modelo de negócio, porque eu fiz a diferença. É aí que a empresa te dá valor, é aí que você se torna dispensável. E como fazer a diferença? Eu tenho aqui oito exemplos que vêm de Lean. E são exemplos do que se chama em Lean de Muda. Muda significa desperdício. E tem aqui oito dicas, eu não vou passar sobre elas, mas são oito maneiras ou oito exemplos de você aumentar a produtividade. Diminuindo o número de defeitos, diminuindo o inventário. E isso, pessoal, não é só fábrica, não. Veja na sua empresa lá. O que é um processo que espera o outro, uma pessoa que espera um processo? O não uso do tempo adequado das pessoas, com certeza tem muito campo para eliminar se muda ou desperdício. E está aí o nosso mito número dois, produtividade não é fazer mais. Produtividade é fazer a diferença. E aqui está a nossa segunda enquete. Quantas horas por dia você trabalha? Deixa eu pôr a enquete aqui no ar. Essa não é a enquete. Só um minutinho. Ué, ela estava lá e ela subiu. Vamos ver se eu acho. Não estou achando. Só vejo aqui a pesquisa anterior, que é a pesquisa número dois. Não estou achando a pesquisa número um. Não tem problema. Vamos voltar lá ao nosso conteúdo e eu vou fazer essa pesquisa aqui para vocês. Pensem aí. Quantas horas por dia você trabalha? Um, dois, três e quatro. O número um é apenas o exigido por lei. 40 ou 44 horas. Número dois. Faço algumas horas a mais, mas recebo por elas ou depois com o tempo. Número três. Faço bastante horas adicionais que parecem ir para um arquivo morto, ou seja, você nunca mais vê aquilo. O número quatro, eu não tenho mais vida própria. Você chega nessa situação quando você tem que olhar no Google Maps, como ir para casa, porque você esqueceu onde mora. Mas vamos para a frente. Em resumo, nós queremos fazer a diferença na empresa e eu até inventei um termo, extra-lim, x-lim. E é muito simples, simplesmente esteja atento. Eu tenho certeza que qualquer um aqui, nossa, eu tenho alguém falando mais de 60 horas por semana, estou vendo aqui no chat window. eu tenho certeza que todos vocês aqui, você que está aqui nesse webinar, tem uma ideia de como ser mais eficiente na sua empresa. Deve ter algo, com certeza, tem que ser fala, nossa, eu não aguento mais fazer isso. Isso tinha que ser feito de uma outra maneira. Eu poderia fazer em menos tempo, eu poderia, nossa, empresa, poderia fazer de outra maneira. Esteja atento, com certeza tem, desenvolva a criatividade, pense em maneiras de solucionar isso. Você é a pessoa certa para solucionar, não tem outro. E aquele que faz, que conhece, que sabe resolver e simplesmente faça. Eu tenho um detalhe inglês que eu gosto muito e ele diz, é mais fácil pedir desculpas do que pedir permissão. Faça, faça um piloto, faça um teste e as pessoas vão se impressionar com o seu piloto, com o seu teste. E é assim que, aumentando a nossa produtividade, você se torna indispensável. E é estranho, não é? É quase uma contradição que você tem que fazer primeiro aquilo que você faz ser fácil. Primeiro, você tem que falar, olha, isso aqui que eu fazia em 20 horas, agora eu faço em 10. Para, em contradição, você se tornar indispensável. Veja, imagina que existe uma promoção na empresa, uma oportunidade. Ninguém vai te dar essa oportunidade, nem você vai poder apegá-la se aquilo que você faz é super complicado. complicado. Você não pode passar para ninguém, vai demorar para você passar para ninguém. Enquanto você fizer algo que é super complicado, que só você sabe, você vai ter muitas dificuldades em conseguir algo novo. torne-se indispensável tornando-se dispensável. Pega o que você faça, agilize, aumente a produtividade, torne-se mais simples, torne-se mais fácil e é assim que a empresa verá valor em você. Torne-se dispensável para tornar-se indispensável. Nós entramos agora na nossa segunda parte que é a roda da vida e vejam, produtividade não é um acidente. É sempre o resultado de um comprometimento com excelência, de um planejamento inteligente, um esforço concentrado. E você não consegue ser uma pessoa no ambiente do trabalho e outra no restante da sua vida. você tem a mesma atitude em relação à vida, você é só um, você não é dois. E é por isso que nós precisamos também pensar em como é a sua vida de uma maneira geral. E agora eu vou falar um pouco para vocês de neurociência. Não há como fugir disso. Vejam, o computador, ele foi feito à semelhança do cérebro. E queira ou não, como inventar algo que nós não conhecemos. E se você for ver o computador, assim como o cérebro, faz várias coisas que parecem em paralelo. Mas quando você chega realmente no momento em que as informações convergem, existe só uma possibilidade no computador. Aquilo é zero ou aquilo é um. E só uma coisa vai passar para a frente. E o cérebro humano, ele é muito semelhante ao computador. e você pode pensar que seu cérebro faz muitas coisas ao mesmo tempo, mas ele não faz. A sua memória de curto prazo consegue ter, manipular apenas cinco itens a cada instante, com uma margem de dois. Então, nós estamos falando de cinco a sete itens. E é por isso que decorar um mero número telefônico é tão difícil. a sua memória de curto prazo consegue armazenar apenas de cinco a nove itens. O que nós queremos fazer? Nós queremos libertar o cérebro. Você precisa libertar o seu cérebro para que ele se preocupe com coisas mais importantes, mais criativas, que irão mudar, aumentar a sua produtividade. este é o princípio. E há vários livros sobre produtividade, sobre produtividade, e todos eles vão te falar isso. Você precisa libertar o seu cérebro. E como nós vamos libertar o cérebro? Nós, primeiro de tudo, vamos organizar a nossa vida. E nós falamos do que fazer com e-mails. e há aqui também quatro coisas que você pode fazer com tudo mais. Se você olhar ao redor aí da sua casa, nesse instante, no seu escritório, na sua sala, seja lá onde você estiver, qualquer coisa que você olhar nesse instante, há quatro coisas, atitudes que você pode fazer. Primeiro, você pode arquivar. Por exemplo, eu recibo, imposto, compro, exame médio, que é um pedaço de papel. E você pode arquivar em um arquivo que você nunca mais precise utilizar, ou talvez quase nunca mais. Talvez seja um arquivo que você precise consultar de vez em quando, e você precisa de pasta, pasta para os seus exames médicos obrigatórios que você faz para a empresa, pasta de viagens. Um outro item talvez seja uma referência, talvez você tenha adicionado um cartão, um cartão de pizzaria, um endereço de pizzaria, um cartão de alguma coisa que você precise ter. Você precisa de um fichário, passe isso para um fichário. E alguns especialistas também dizem que você precisa de algo transparente, você precisa de um fichário de coisas que você vai arquivar durante a semana. Eu pessoalmente prefiro não ter essa pasta de coisas pendentes. eu prefiro usar as três estratégias anteriores, arquive ou catalogue. E é interessante que esse é um sistema que nós estamos falando sobre organizar o seu espaço. E essa foto que vocês estão vendo aí à direita de vocês é do Auguste Conte. Ele foi um filósofo francês e autor da teoria do positivismo. E uma das coisas que ele falou é que você precisa ter organização e ordem. E é interessante porque organização é como você lida com o seu espaço e ordem é como você lida com o seu tempo. E você tendo ordem e organização você tem o que? Progresso. E é justamente inspirada na filosofia do positivismo que vem a frase que está na bandeira brasileira. Ordem e progresso. Essa frase é baseada na teoria do positivismo de Conte. Portanto, deveria estar no nosso sangue. E é isso. Você precisa organizar. E como fazer isso? Bom, não vai dar tempo aqui nessa apresentação de passarmos por toda essa metodologia. Mas, em termos muito simples, é você fazer uma lista de todos os domínios, todas as áreas de conhecimento da sua vida. E eu pôs aqui numa roda, e dei alguns exemplos, casa, viagem, trabalho, enfim. E você pode fazer no Excel, mas por que eu gosto da roda? Porque a roda precisa rodar. E você pode, por exemplo, por um período curto de tempo, em vez de ser um meratonista, você vai correr dos 100 metros. E você vai parar tudo para cuidar de um aspecto da sua vida. E no curto tempo isso funciona, mas não funciona ao longo prazo. Ao longo prazo, você precisa equilibrar todas essas coisas. Faça uma lista de tudo, todos os aspectos da sua vida. Em seguida, você pega todos esses aspectos e move para planilhas. Por exemplo, você tem aqui, lá em cima, lá de esquerda, o longo prazo. Quando vence o seu passaporte? Quando vence a sua carteira de motorista? Em qual ano? você tem também compromissos anuais que você passa para a sua planilha de itens anuais. Todo ano, você tem que renovar o seguro do carro, por exemplo. E assim por diante. Você tem a sua planilha mensal, a sua planilha de projetos, a sua planilha de rotina diária. Percebam que o que você está fazendo é esvaziar o seu cérebro. Você não precisa acordar um dia e falar, nossa, será que a minha carteira venceu? E eu vou falar para vocês, e eu falo por experiência própria. É uma experiência traumatizante, um guarda te parar na estrada e te falar que os seus documentos estão vencidos. E que mesmo você estando com o carro lotado de viagem, ele vai inchar o seu carro. Percebam que não só você está esvaziando o seu cérebro, você está fazendo com que as coisas urgentes não sejam mais urgentes. uma coisa é você acordar desesperado de manhã para renovar o seu passaporte no momento de urgência. A outra é você tranquilamente renovar o seu passaporte porque você planejou a renovação do seu passaporte. E eu espero que vocês estejam conseguindo ver que nós vamos esvaziar o cérebro, eliminar a urgência e ter uma vida muito menos estressante. mas vamos prosseguir com algumas dicas. Eu até vi aí no chat alguém falando que faz o seu planejamento. À noite planeje o dia seguinte. Hoje mesmo quando esse webinar terminar pegue um pedaço de papel tenha sempre um pedaço de papel por perto e escreva três coisas que você vai fazer amanhã. E é importante escrever porque você vai dormir com o cérebro e na manhã seguinte faça essas coisas e risque. Quando você risca você ativa o sistema de recompensa do cérebro e você recebe endorfina e você tem uma sensação de bem-estar. Na quinta noite planeje a semana seguinte. Na última quinta do mês planeje o próximo mês. Em novembro planeje o próximo ano. E vocês estão vendo que fazendo isso vocês entram numa rotina de planejamento que com o tempo vocês conseguem fazer num curto espaço de tempo rapidamente. Então aqui algumas dicas entre no esquema de se programar. Muitos pesquisadores dizem que você deve fazer as tarefas mais desagradáveis de manhã em vez de deixar aquilo remoendo você por dentro o dia inteiro. Mas perceba também qual período do dia você é mais produtivo. Algumas pessoas por exemplo são mais produtivas de manhã. Portanto de manhã em vez de fazer o mais desagradável elas vão fazer aqueles relatórios complexos que precisam de concentração. Perceba qual o seu período do dia que é mais produtivo. Diga não. não tenha medo de dizer não e todo mundo quer tudo da gente. E você com certeza vai concordar comigo se você parasse de trabalhar só para cuidar da casa eu garanto que 24 horas não seriam necessárias suficientes. Se você pagasse toda a sua casa para trabalhar também as 24 horas não seriam suficientes. Você precisa aprender a dizer não. E dizer não estou vendo aí é um problema é um problema. Mas eu vou falar para vocês que as pessoas vão te respeitar tremendamente quando você falar não. Isso vai significar que você respeita as suas prioridades. Isso vai significar que você tem um compromisso com aquilo que você assume. Isso vai significar que você sabe gerenciar seu tempo. Isso vai significar que você sabe o que é importante para a empresa. Faça esse teste e veja como as pessoas vão te respeitar quando você sabe priorizar. Uma outra dica use o navegador para cada coisa. O cromo para as suas redes sociais por exemplo. E o Firefox para o trabalho ou vice-versa. Para que um não interfira no outro. E a técnica do Pomodoro. Eu vi também uma mensagem de alguém dizendo que use e gosta muito. E a técnica do Pomodoro é muito simples. E ela se chama Pomodoro porque a pessoa que inventou se chamava Pomodoro. E ela funciona assim. Você trabalha ou se concentra 25 minutos e descansa 5. Porque o cérebro ele não consegue trabalhar exaustivamente uma, duas, três horas. E vocês daqui a pouco a gente vai até acabar o webinar porque 45 minutos é efetivamente o limite da concentração do cérebro. É muito mais vantajoso você trabalhar 25 minutos e descansar 5. Ou descansar ou uma coisa que eu gosto muito é nesses 5 minutos não é necessariamente descanso e faço nada. Mas eu faço algo completamente diferente. Por exemplo, se eu tenho que dar um telefonema ou verificar alguma coisa eu faço nesses 5 minutos. e uma outra coisa que não muita gente sabe mas a minha primeira faculdade foi em letras eu fiz letras na Unicamp e isso me dá algumas vantagens e uma das coisas que eu sei por ter estudado latim é que prioridade foi singular até a idade média. Prioridade é singular. Não tente ter 3, 4, 5 não funciona. E quando você organizar seu tempo dessa maneira você vai conseguir ver claramente que você tem muitas prioridades. Prioridade é singular. Tem aqui algumas ferramentas eu não vou entrar nelas não é o objetivo do webinar. Tem o Daily Blocking tem o Evernote o Microsoft o Fresh Start tem o Todoist não é o nosso objetivo hoje mesmo porque você pode organizar o seu dia usando um papel ou mesmo um Excel mas para quem gosta principalmente do celular eu deixo aqui essas dicas. E sucesso é a realização progressiva de um objetivo pessoal pré-determinado que me fale a tema. Ou seja por que nós estamos aumentando a produtividade? Por que nós estamos atrás do nosso objetivo? Porque esse objetivo vale muito a pena. Hoje nós não temos tempo mas eu vou até falar depois de um treinamento que nós vamos realizar para quem está interessado onde eu falo inclusive das cinco técnicas ninjas que eu chamo de mudança radical do paradigma que não é só você organizar o seu tempo para o seu espaço mas você realmente você mudar de atitude e eu gosto muito dessa história que eu vou utilizar aqui para encerrar o nosso webinar que é A Teia de Sonhos e em inglês Dreamcatcher e de onde vem isso? Uma tribo indígena lá nos Estados Unidos que desenvolveu isso e o que que é? Os adultos fazem a Teia de Sonhos e põem do lado de uma criança ou de um neném para que ela tenha apenas bons sonhos então essa Teia ela filtra os sonhos e eu acho esse simbolismo fantástico por quê? Porque nós temos muitos sonhos nós temos sonhos demais nós queremos muito e eu não sei se isso é em virtude da nossa sociedade capitalista eu não sei de onde vem isso mas não sei se é próprio do ser humano mas o fato é que nós temos sonhos demais e eu penso que vocês se lembrem não vai dar tempo aqui de a gente entrar em mais detalhes de como lidar com essa Teia dos Sonhos mas eu deixo essa dica para vocês tenham menos sonho mas tenham sonhos que valham a Teia e esse sonho que você tem que ter é o que eu gosto de chamar do seu super poder o seu super poder é esse sonho que você realiza e que com ele você faz uma diferença no mundo é a sua marca registrada é a sua marca pessoal é nesse momento que você converge a sua produtividade você usa a sua produtividade para se destacar naquilo que é o seu super poder mas eu estirei o tempo e eu vou finalizar apenas com uma frase o mundo é daqueles que se atrevem seja um deles eu deixo aqui os meus contatos o meu facebook o meu link o meu e-mail o meu blog que é solangeagulera.com contém uma variedade de artigos sobre produtividade marca pessoal liderança comunicação e eu espero muito tenho certeza que vocês vão gostar e no site aqui da mydepresent.com tem uma listagem das minhas próximas palestras e treinamentos e antes de eu voltar aqui para a Angélica que vai fazer o sorteio dos brindes vou aproveitar para divulgar um webinar que a FIX será realizado pela FIX sobre dicas de como desenvolver a sua marca pessoal em outras palavras o seu super poder dia 14 de julho é um webinar gratuito sobre dicas de como desenvolver o seu super poder inclusive essa é uma palestra que eu tenho dado sobre marca pessoal que tem despertado interesse no mundo inteiro porque realmente hoje nós precisamos ter uma marca pessoal e aí é uma contradição hoje nós não somos mais apenas um número dia 24 a FIX está também organizando um treinamento sobre produtividade comigo onde nós vamos passar por toda essa metodologia vamos ver técnicas para gerenciar o tempo as minhas cinco técnicas ninjas de aumento de produtividade radical e muitas outras coisas isso é dia 24 em São Paulo dia 31 é o nosso treinamento sobre marca pessoal sete passos para desenvolver a sua eminência esses treinamentos serão em São Paulo à noite e no site da MindPresent eu vou divulgar em breve os treinamentos em Campinas e agora eu passo para a Angélica que vai coordenar perguntas e respostas Alô, boa noite está me ouvindo? Estamos sim Angélica Tudo bem? Bom, realmente é muito bom Solange estou vendo aí a leitura de algumas pessoas eu quero avisar para todos que já estavam perguntando sobre os slides estarão disponibilizados em breve no slide chear da fixe a gravação deste evento também vai ser disponibilizada então vai ter acesso novamente a todas as informações se ouvir e ler os slides todas as vezes que vocês quiserem tá? e essa informação vamos passar para vocês via e-mail em princípio vamos fazer duas perguntinhas das pessoas que postaram aqui e eu selecionei duas aqui a pergunta é de um Rafael Amaral fala assim Solange qual é a sua opinião a respeito da liberdade de acessar as redes sociais nas organizações a organização perde com isso ou pode haver um acordo satisfatório para todos essa é uma excelente pergunta muito relevante e é claro eu entendo perfeitamente que há situações em que as redes sociais simplesmente não podem ser acessadas por exemplo projetos do governo se você trabalha com segurança de informação realmente há casos em que isso é completamente impossível acessar as redes sociais porém acho que a pergunta na verdade é em situações em que você está no meio termo e olha eu acho que as empresas não tem outra solução a médio prazo se não abrir as redes sociais porque hoje pensem comigo a empresa vale tanto quanto os seus funcionários a empresa tem uma reputação apenas até onde vai a reputação de seus funcionários como que uma empresa que tem uma reputação em vou chutar já que a gente está falando de segurança como que uma empresa pode ter uma reputação com a programação vai em expert em java se ela não tem funcionários expert em java como que o cliente da empresa vai saber se a empresa sabe é simplesmente através de seus funcionários correto ou seja se você não está utilizando as redes sociais para divulgar a sua marca pessoal o seu expertise você não está sendo vamos dizer explorado o tanto quanto você deveria ser eu não sei se eu estou conseguindo me explicar aqui mas o fato é que ao aumentar a sua reputação você está automaticamente aumentando a da empresa porque você trabalha na empresa não é e nós em projeto sabemos disso quantas vezes um cliente não chega e fala olha eu vou fazer um projeto com você só se o João ou a Márcia estiverem no projeto por quê? por causa da reputação dele então é claro que nós não vamos usar as redes sociais no horário de trabalho para postar fotos a nossa de Wermuda no churrasco e eu digo o seguinte que a vida pessoal acabou não existe mais vida pessoal sabe usar as redes sociais para alavancar a sua eminência e em resumo eu acho que a médio prazo as empresas vão acabar abrindo as redes sociais eu estou vendo no chat muitas pessoas complementando a minha linha de raciocínio Angélica mais uma pergunta teremos tempo né Angélica enquanto a gente aguarda Angélica eu estou vendo eu estou vendo o comentário aqui do Rafael Amaral dizendo que ele usa o Google Calendar eu também é fantástico você acessa ele de qualquer lugar do planeta uma ótima dica o Google Calendar Diário de Bordo fantástico também mantenha o Diário de Bordo dessa dica aqui do Roberto Pinheiros esse Diário de Bordo é importantíssimo porque ele vai te mostrar o quanto você conseguiu fazer durante um dia estou guardando aqui Angélica ou Rodrigues para fazer os sorteios tá estou aqui só que por enquanto fechou no pecador e entre de novo tá bom nós temos várias outras perguntas eu acho que está faltando uma tinha marcado aqui os problemas que você apresentou como problemas aí para conseguir uma melhor produtividade a pergunta de André é se seria sensato adicionar falta de foco nesses problemas que você mostrou exato a falta de foco talvez seja se você for analisar o problema é a raiz de todos os outros por quê? porque você não sabe onde você tem que ir tem até aquela frase né se você não sabe onde você quer chegar qualquer caminho serve e você começa a fazer uma coisa e daí a pouco você muda você está fazendo outro por quê? porque você não tem o seu objetivo claro você não sabe onde você quer chegar você não sabe qual a sua marca pessoal você não sabe como você vai fazer a diferença como você vai se tornar indispensável enquanto você não souber isso você vai mudar de foco excelente pergunta é exatamente isso a falta de foco ou de objetivo eu diria até objetivo de vida de carreira é o que faz você deixar se levar por interrupções por reuniões e por outras muitas outras coisas muito obrigada pela pergunta bom obrigada a você Solange pelo tempo pela dedicação pela qualidade pelos conhecimentos realmente foi muito bom chegamos a quase 120 participantes e bom eu estou muito feliz assim porque é sinal que nossas apresentações estão indo bem até a próxima a próxima a próxima a próxima a próxima Obrigado.